Trabalhador que é trabalhador sabe bem o preço de cada centavo do seu salário. Muito suor. Por isso, quando é anunciado um aumento do salário mínimo, é hora de ficar atento. A proposta de orçamento encaminhada ao Congresso para 2013 preveu um aumento de quase 8% do salário mínimo, passando de R$ 622,00 para R$ 670,95. É realmente um salário muito pequeno, em consideração aos países como a Mochile, como a Argentina. A quantidade de pessoas que ganham o salário mínimo dentro das residências tem feito com que esse salário tenha um impacto mais positivo para as famílias. O aumento pode parecer tão mínimo quanto o salário. R$ 48,00. Mesmo assim, ele irá beneficiar cerca de 44 milhões de pessoas. E de R$ 48,00 em R$ 48,00, o governo acabará tendo a mais em suas contas R$ 15,1 bilhões de reais. Essa é a fórmula certa. É se pagar mais e o consumo também subir. O consumo aumentando, como eu disse anteriormente, não gera inflação. O que gera é o crescimento da economia, o crescimento do país. Os aposentados que recebem acima de um salário mínimo devem ter um aumento de 5%. Tudo isso faz parte do plano do governo para a recomposição do salário mínimo. O aumento do salário mínimo tem se dado através da regra de você ter colocado o INPC do ano mais a variação do PIB dos últimos dois anos. Eu acho que essa política que vai até 2015, ela deverá ser renovada para que o salário mínimo chegue pelo menos ao patamar de R$ 1.400,00. Os consumidores, mesmo ainda sem saber muito sobre os novos valores do mínimo, já sabem o que fazer com o dinheirinho a mais. Pagar 24 passagens de ônibus, R$ 2,00, e de volta por dia. Dá para aumentar mais nos alimentos. Comprar uma cesta básica, alguma coisa desse tipo. Comprar uma cesta básica.